Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário, vídeo de hoje. Agora é o melhor momento para começar com o aplicativo de mobilidade urbana. É, para rodar com o motorista de Uber ou 99. E muita gente deve estar se perguntando, por que agora é o melhor momento? Eu estou falando de dia 17 de novembro de 2022. Por que agora seria o melhor momento? Porque eu sei que tem muita gente que deve estar pensando assim, Caramba, o ano está terminando, tem o meu carro, acho que eu vou começar agora em janeiro, ano novo, vida nova. Vou começar em janeiro a rodar com o aplicativo de mobilidade urbana para fazer uma renda extra ou até mesmo para tentar fazer como uma renda principal. E eu digo para vocês que estão nessa dúvida de entre começar em janeiro ou começar logo agora. Eu acho interessante começar logo agora. Por que isso? Se a gente fizer uma comparação, que tem muita gente que já é motorista e deve ter o pensamento de, pô, antigamente era melhor para iniciar do que hoje. Eu discordo totalmente, eu acho que hoje é melhor para iniciar do que como era antigamente. Porque hoje tem muito mais recursos de segurança para o motorista, muito mais. Nem se compara hoje e lá atrás quando iniciou os aplicativos, quando a Uber chegou no Brasil há cerca de sete anos atrás, oito anos atrás. Hoje é muito mais seguro para nós motoristas. Tem gente que vai achar, pô, mas o crime tem aumentado e tal. Isso aí é uma coisa à parte. Agora, o aplicativo em si, ele é mais seguro. Outra situação, vou dar um exemplo como é mais seguro. Antigamente você não tinha a opção de não aceitar a corrida em dinheiro. Hoje você tem essa opção. Antigamente você não sabia qual era o seu destino. Hoje você sabe o seu destino. Imagina começar a rodar e aceitar uma corrida, tu não sabe nem para onde você vai. Antigamente era assim. E hoje não. Tu olha antes, pô, essa corrida para esse lugar que eu não vou pegar não. Antigamente era caixinha de surpresa. Só por aí dá para ver que tem bem mais diferença. Antigamente você não, você tinha que aceitar a corrida em dinheiro ou cartão. E de repente, muito mais assaltos são com corrida em dinheiro do que no cartão. Cartão, acho que são, pô, muito raro. Alguém assaltar pedindo uma corrida no cartão de crédito. A maioria das vezes é dinheiro. Eu mesmo já fui assaltado duas vezes e as duas corridas foram no dinheiro. Mas e aí, por que que hoje, Dário, é melhor para começar do que eu esperar para janeiro, ano que vem, hoje, novembro, 2022, dia 17? Por quê? Porque o melhor mês do ano é dezembro. E se você começar agora, você vai ter uma experiência aí já de duas semanas. E até mesmo, se você não conseguir adquirir essa experiência, que duas semanas é muito pouco, em dezembro o seu faturamento já vai ser maneiro. Mesmo você iniciando, é muita corrida em dezembro. É absurdo a quantidade de corrida em dezembro. E para quem mora no Rio de Janeiro, onde eu moro, em janeiro continua. Em muitos estados do Brasil, janeiro é horrível. E no Rio de Janeiro, em janeiro também bomba, porque tem muito turista. E com isso, se você iniciar agora, você já vai pegar essa experiência do que deixar para janeiro você iniciar e começar a aprender como trabalha com o aplicativo. Está me entendendo? Então, eu falo para quem quer ter uma renda extra. Começa rodando pelo seu bairro para ir pegando essa experiência. Depois, vai aumentando a sua rota. No início, é complicado um motorista pegar uma corrida por uma distância longa e ele não conhece aquele bairro que ele está indo. De repente, até outro município. Ele vai ficar com medo. Então, eu falo, fica nas corridas do seu bairro, nos primeiros dias. Na segunda semana, já vai aumentando mais. Você pode recusar a corrida. Não é toda corrida que toca você é obrigado a pegar. Não, você olha, pô. Vamos dizer, eu, Nova Iguaçu. Pô, até em Lopes eu conheço. Pô, Nova Iguaçu. São Gonçalo. Pô, estou começando agora. Não recomendo. Não pega essa corrida. Está começando. Tu não vai saber lá em São Gonçalo qual o local, se você pode pegar uma corrida ou não em São Gonçalo. Está me entendendo? Fica no seu bairro. E nessas duas semanas aí, até chegar em dezembro, tu já vai começar a pegar as manhas do aplicativo. E também, qualquer bairro que seja, em dezembro, bomba. Qualquer horário do dia, bomba em dezembro. É muita gente na rua. Pessoal com 13º, aquela empolgação que o brasileiro tem de compra de Natal, de circular. Circula muito dinheiro. Dezembro é o mês que mais circula dinheiro no país, né, galera? Então é isso. Vale a pena, sim, iniciar nesse momento. Não vai nessa cabeça de muitos motoristas. Pô, antigamente era muito melhor. Nossa. É igual quando eu era pequeno, antes do Brasil ser tetracampeão mundial, a seleção da Copa de 70 era muito melhor que essa. A seleção foi tetra. Aí veio o penta. Hoje, né? Hoje a gente fala, pô, a seleção do tetra era muito melhor. A seleção do penta era muito melhor. A gente tem ideia, o ser humano, bota isso na cabeça. O passado era sempre melhor do que o presente e o futuro. Pô, cada vez eu acho que as coisas vão ficando melhor, não vão ficando pior. O aplicativo em si eu acho muito melhor hoje do que era quando iniciou, pô. Sem sobra de dúvidas, né? Os faturamentos hoje são muito... Pô, triplicou o faturamento de quem rodava no início e quem roda hoje. Triplicou o faturamento e o lucro é muito melhor. Qualquer motorista no início fazia R$3.000 por mês, livre. R$3.000 por mês. Os motoristas nível hard, R$3.000, R$3.500, R$4.000. Pô, tem motorista aí se botar pra rodar legal, faturando aí R$500 por dia. Que tem uma galera que fatura R$400, R$500 por dia, faturamento. Que vai dar em torno de R$12.000 por mês, tira R$3.000 de combustível, cara. Bota R$9.000 no bolso, né? Quem é do Rio de Janeiro, qualquer motorista do Rio de Janeiro tem capacidade de fazer isso depois de adquirir uma certa experiência. Isso não é um número impossível de ser alcançado, não. Então é isso. Eu quero deixar aqui um recado também, que tem uma outra novidade pra quem não tá sabendo. Montei um outro canal. Esse outro canal eu só falo de leilão de veículos. Pra quem tem interesse em saber mais sobre esse assunto. Como é, como funciona, quem pode comprar, quem não pode. Qual o valor. Qual os leilões que não se deve comprar, que são leilões fakes, né? Tem que prestar muita atenção nisso, tem muito leilão falso na internet de carro. E tem muita gente caindo nesses golpes. Fica ligado. Lá eu só falo de leilões reais que existem, né? Então é isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Também quem quiser se tornar motorista da 99 na Uber, eu vou também deixar o link aqui, né? E é isso aí. Tá gostando do canal? Se inscreva. Gostou desse vídeo? Dá um like. Não quer perder nenhum vídeo, ativa o sininho da notificação assim que se inscrever. É isso aí. Tamo junto. E sucesso pra todos, galera.